Ai, 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 ai Seu amor é meu, meu amor é dela Mas eu não posso viver sem Daniela Não posso viver sem Daniela Seu amor é meu, meu amor é dela Seu amor é meu, meu amor é dela É muita beleza pra uma só pessoa Tantos predicados e menina boa É a flor mais linda Um favo de mel É um anjo lindo que caiu no céu Não posso viver sem Daniela Seu amor é meu, meu amor é dela Seu amor é meu, meu amor é dela Eu não posso viver sem Daniela Seu amor é meu, meu amor é dela Seu amor é meu, meu amor é dela Daniela, minha Dani Minha Dani, Daniela Daniela é rainha A minha rainha é ela Quando a gente chama É amor sem fim O jeito de Dani Faz um bem pra mim Quando seus cabelos Se me esquivram aos meus Eu vou lá pro céu Prajo com Deus Não posso viver sem Daniela Não posso viver sem Daniela Seu amor é meu, meu amor é dela Seu amor é meu, meu amor é dela Mas eu não posso viver sem Daniela Não posso viver sem Daniela Seu amor é meu, meu amor é dela Seu amor é meu, meu amor é dela É muita beleza Pra uma só pessoa Tantos predicados Que menina boa É a flor mais linda Um papo de mel É um anjo lindo Que caiu no céu Não posso viver sem Daniela Não posso viver sem Daniela Seu amor é meu, meu amor é dela Seu amor é meu, meu amor é dela Eu não posso viver sem Daniela Não posso viver sem Daniela Seu amor é meu, meu amor é dela Seu amor é meu, meu amor é dela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, Dani Ai, 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 ai Meu amor, meu amor é Dani, ela Ai, 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 ai Meu amor é Dani, meu amor é Dani, ela Ai, 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 ai Não posso viver sem Daniela O que é isso?